A 5ª edição do Minho e Lima Trail trouxe a Ponte de Lima cerca de 750 participantes de várias nacionalidades. Já costumo fazer trail, praticamente há 6 anos, já se vão percorrer, são 23 km, é o trail longo que já costumo fazer e as perspectivas, será pontuar, ajudar a equipa a ir ao pódio. Acho um evento bastante bom, aliás é muito bom, tendo em conta que nos mostra ou dá-nos a conhecer a montanha, o que melhor temos nos concelhos, que é a nossa natureza. Isso é que é o fantástico, são as nossas vistas, os panoramas e a camaradagem entre atletas. Eu já costumo participar neste tipo de eventos, grávida ou não, dependendo um bocadinho da situação, mas já costumo participar. E quando nós conseguimos patrocinar no sentido de estar a doar algo para alguma instituição, nós gostamos de participar e cada vez mais, portanto, nesse sentido a vontade estará presente nos próximos tempos. O evento, que começou no Centro Histórico, contou com percursos de várias distâncias. É um evento que passa sempre a média dos 700 participantes, já tem algum impacto aqui em Ponte Lima, temos pessoal do Porto, temos pessoal, temos muitos espanhóis este ano, cerca de 20 a 30 espanhóis. Será para manter, obviamente, se não houver mais nenhum constrangimento a nível de pandemia, ou assim, será para manter. Os trilhos são muito técnicos, trilhos novos, conseguimos trabalhar junto da nossa equipa toda um percurso fantástico para tentar receber todos os atletas que vêm aqui desta zona toda do país. E, mais uma vez, a decisão foi fantástica, temos aproximadamente 700 atletas, sem dúvida que, após Covid, foi um trabalho muito bem feito também pela nossa equipa e pela divulgação e promovemos isto tudo. A 5ª edição do Minho e Lima Trail passou por vários locais emblemáticos do Conselho de Ponte de Lima. Esta é uma prova, é a 5ª edição do Minho e Lima Trail, portanto, a Associação tem desenvolvido um trabalho muito importante a nível da promoção de uma nova modalidade que tem cada vez mais amantes. Em Ponte Lima também é assim que acontece. Têm tido já alguns resultados interessantes a nível regional. Portanto, é uma modalidade que, certamente, o município de Ponte de Lima, como todas as outras, está sempre disposto a apoiar. O evento, que começou em 2017, tem organização da equipa local Minho e Lima Trail.